Oi, oi, amigas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Lunática e hoje a gente vai fazer a buvil do nono episódio da terceira temporada de Dragula. E antes da gente começar mais esse vídeo, eu gostaria de falar com você que não é inscrito no canal ainda, mas gosta de Dragula, gosta de Drag Race, gosta de maquiagem, provavelmente gosta de mim também. Por favor, deixe o like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. E essa semana em Dragula a gente não teve um episódio de competição, a gente teve o já clássico episódio do The Last Supper, a última ceia, a reunion da temporada. E logo de início eu já fiquei irritada porque muita coisa mudou em relação às duas primeiras temporadas do reality. Pra quem não acompanhou essas duas primeiras temporadas, eu vou explicar mais ou menos como é que acontecia. Ao longo da temporada, assim como foi nessa, a Queen que era eliminada, ela era morta. E no novo episódio, nesse episódio de The Last Supper, na última ceia, elas eram revividas, elas eram ressuscitadas pra participar desse último episódio e todo mundo se reunia ao redor de uma mesa pra recriar a última ceia, pra conversar sobre as coisas que aconteceram na temporada. E nesse episódio apareceu muito mais uma reunion de RuPaul's Drag Race, porque eles pegaram cenas de coisas que aconteceram durante a temporada, cenas de coisas que iam acontecer durante a reunion, colocou todo mundo lá no boudoir se arrumando e falando, Ah, eu acho que ninguém vai falar mal de mim. Ah, eu acho que muita gente vai falar mal de mim. Ah, não sei o que, não sei o que lá. E foi isso. E o que que me deixou tão irritada com essa mudança tão repentina de formato? Pelo menos repentina pra mim, né? Porque foi uma coisa que eles tentaram fazer uma transição suave entre a forma que era feita na primeira e na segunda temporada e a forma que era feita nessa. E, assim, o que me deixou irritada foi que no começo da temporada eu realmente achei que as buleias iam conseguir driblar o prato de o programa agora ser distribuído por uma grande empresa como é a Amazon e manter a essência do programa. Só que, assim, não foi o que aconteceu. A gente viu ao longo dos episódios, eu também debati essa mudança com outras pessoas, assisti e ouvi reviews de outros lugares, buvios de outros lugares. E, exatamente, a sensação que dá é que Dragula se vendeu, que Dragula agora se tornou uma coisa mais comercial do que era antes. E isso me deixa muito, muito, muito irritável. No final das contas, eu posso dizer desapontada, porém não surpresa. Porque, vendo o rumo que tava tomando nos últimos episódios, eu meio que já esperava isso. Mas, sinceramente, eu não queria que acontecesse. Teve uma coisa que eu achei legal nesse episódio foi que, enquanto o pessoal comentava o que tinha acontecido, eles mostravam as cenas dos episódios. Não ficava uma coisa tipo, ah, lembra quando, não sei o que. E foram cenas que não apareceram no episódio em si. Teve cenas que realmente apareceram e teve umas que a gente nunca tinha visto antes. Então, eu achei isso um ponto a favor. Eu achei uma coisa legal, uma forma de recapitulação. Também não é uma novidade, porque em Drag Race também fazem isso, mas eu achei muito interessante. E, apesar disso tudo, eu acho que, assim, as Boulay, elas não ficaram se metendo muito no assunto dos outros. Elas, claro, chamavam, ah, agora a violência fala um pouquinho. Ah, agora sem Lucia fala um pouquinho. E introduziam as queens na conversa. Eu acho que todo mundo teve um tempo de falar. Óbvio que as primeiras eliminadas foram as mais apagadinhas, na minha opinião. Mas eu acho que as Boulay conseguiram ficar lá, sabe, de mediadoras, mas sem ficar se metendo muito e explorando alguns temas que poderiam ser dolorosos para algumas queens. A única parte que eu senti que elas realmente exploraram bastante o sofrimento de alguém foi na parte da Eva. Porque a Eva, durante o programa, falou sobre a infância dela, que foi uma coisa bem traumática. A família expulsou ela de casa e ela teve que viver num lar para menores problemáticos durante um tempo. E as Boulay meio que ficavam, então, Eva, conta um pouco mais. E isso me irritou. Mas, de resto, eu acho que elas conseguiram deixar todo mundo falar sem se meter muito na história. Coisa que a RuPaul devia aprender, né, para as próximas reunions. E falando na Eva, ela com certeza foi a comentarista do episódio. Porque toda vez que alguém falava alguma coisa, a câmera focava na reação da Eva. Ela estava lá sempre assim, olhando, prestando atenção, concordando, discordando, fazendo caras e bocas. E isso confirma que a Eva foi a comentarista da temporada. Porque durante todos os episódios que ela teve, ela estava comentando tudo que os outros estavam falando. E falando em comentarista, eu achei muito estranho que a Dona Doria Black não se manifestou no momento que a Hollow estava falando sobre a experiência dela. Porque ao longo da temporada, a bonitinha ficava Ai, por que a Hollow só fica militando? Ai, por que a Hollow fala como se todo mundo fosse burro para entender a arte dela. Pipipipopopó. E na hora que a Hollow estava falando, na hora que eles estavam mostrando a participação da Hollow no programa e realmente a militância que ela fez em cima de vários temas, a Doria ficou calada. Até mostraram uma cena dela falando sobre a Hollow e revirando os olhos, mas ela ficou calada. Ela não falou nada. Eu acho que foi bom, por um lado, porque pode ter mostrado que ela ganhou algum respeito pela Hollow. Eu não sei se esse episódio foi gravado junto com os outros ou se eles deixaram para gravar o Last Supper agora, mais próximo da final. Eu não sei como é que foi a situação, mas eu acredito que seja a primeira opção. Mas assim, eu achei estranho, mas por um outro lado eu gostei que ela não falou nada, que ela não se meteu e deixou a Hollow falar sobre o que ela tinha que falar. Geralmente nos Last Suppers, pelo menos das outras temporadas, eu via as Bule não só falando sobre coisas que aconteceram durante a temporada, mas também sobre coisas que aconteceram fora do programa, que aconteceram em paralelo durante a exibição. Mas como eu acho que esse Last Supper foi gravado na época das gravações, lá no início do ano, eu acredito que não tenha tido tempo deles, sabe, preverem, não tem como eles preverem a repercussão que ia ter cada um desses momentos das falas de cada um dos participantes. Mas a gente viu, por exemplo, que a violência, ela já sente muito... Ela se sente muito mal por não ter participado, por não ter passado por cima do seu medo. E ela acredita que hoje em dia, se ela tivesse oportunidade, ela refaria o negócio, ela participaria, de fato. A Saint Lucia falou um pouco mais sobre as tatuagens dela, que ela fez, eu acho que mais de 140 ou 170, eu não lembro o número exato, mas eu sei que 170 é mais do que 140, então a gente vai ficar com 140 aí. Tatuagens ela mesma fez, que foi a forma que ela encontrou de, sabe, passar pelas coisas que ela tava passando. A gente teve a fala da Eva, a gente teve a fala da Hollow também, que foi muito interessante. E eu senti, assim, que todo mundo teve um tempo de brilhar, todo mundo teve uma chance de brilhar, não foi só o top 3, não foi só, sabe, quem se destacou na temporada. Todo mundo teve uma chance, mas eu ainda senti que a Saint Lucia e a Violência ficaram mais apagadas, porque elas não falaram muita coisa. E aí a gente vem pra aquela parte que é clássica de toda a reunion, de todo o Last Supper, que é o quê? A hora que as Boulé vão falar com o top 3, e também perguntar para as demais quem elas acreditam que devem ganhar. E a Priscila e o Landon dão um discurso bem legal, eles falam um pouco sobre o trabalho, sobre o quanto eles cresceram pra chegar onde estavam. E na hora que as Boulé perguntam pra Dólia se ela tava confiante que ia ganhar, foi a hora que eu achei esquisito, porque não focaram na Dólia em um minuto. E a parte que ela tava falando que ela tava 100% confiante na vitória, parecia que era um áudio que eles colocaram por cima do vídeo. Parecia uma gravação por cima do áudio original da The Reunion. E eu achei isso muito esquecido. Terminado o discurso, a gente vai para os votos das Queens, e realmente o cast ficou dividido entre Landon Sider e Priscila Chambers. Foram 4 votos pro Landon, que foram da Violência, da Maxi, da Hollow e da Yovsa. E 4 votos pra Priscila, que foram da Sem Lucia, da Eva, da Mad e da Louisiana Purchase. Inclusive, Luciana Compass revelou que adotou a Priscila Chambers como sua filha drag. Elas criaram uma relação durante a temporada, elas estavam lá uma pela outra, e ela acabou colocando e convidando a Priscila para a família dela. Eu achei isso muito legal, achei muito bonitinha a interação delas durante o delasão. Vocês devem ter reparado, ninguém votou na Dólia, e ela ficou muito revoltada, principalmente na hora que a Mad colocou, declarou o seu voto na Priscila. E a produção, a edição fez questão de mostrar isso, porque era a Mad falando de um lado, falando, nossa, porque a Dólia é maravilhosa, a Dólia é incrível, ela tá fazendo coisas maravilhosas, e a Dólia olhando pra cara dela, meio que já esperando aquele, mas eu vou botar na fulana. Realmente foi isso, a Dólia ficou revoltada, e depois que os votos foram computados, que os votos foram dados, as Goulet pediram para que cada um dos finalistas agradecesse, fizesse um discurso, dissesse alguma coisa, e enfim, a Priscila, ela deu um discurso falando sobre como ela não queria vencer por Tolkien, ela não queria vencer pelo fato das coisas que ela passou, mas sim por causa do seu esforço, da sua arte, do seu talento. O Landon falou a mesma coisa, porque muita gente falou, ah, eu voto no Landon porque já tá na hora de um drag king vencer, tá na hora de uma mulher vencer, a representatividade, aí o Landon falou que não queria vencer por representatividade, não queria vencer porque era um king, não queria vencer porque é uma mulher, mas sim porque é talentosa, e que deu o seu melhor na competição. E a Dória, na hora de agradecer pela falta de votos e se manifestar uma última vez, ela só disse que ela se preparou muito, que basicamente a drag dela foi moldada para entrar no Dragula e também representar a marca, representar a franquia como o Drag Super Monster, e assim, eu senti que naquele momento foi o momento que a Dória perdeu a temporada. Eu só vou ter certeza semana que vem na final, mas, sabe, dava pra ver na cara da Drake e da Suan que, sei lá, cara, eu tenho certeza que a Dória não ganha. Se ela ganhar, eu vou ficar muito surpresa, mas eu acho que tá entre a Priscila e o Landon, assim como o Cash falou e assim como eu vi nas expressões das Boulay enquanto eles falavam quanto a que davam no seu discurso. Agora, a gente tem que esperar até semana que vem pra descobrir o que que aconteceu. Então, gente, considerações finais sobre essa reunion, sobre esse Last Supper. Eu fiquei incomodada, realmente, por não seguir a mesma linha das outras temporadas, de não ter trazido aquela cena que era uma cena muito legal quando eles ressuscitavam cada uma das queens pra trazer de volta pra última ceia. E eu senti falta disso. Eu senti falta de no final ter aquele estalo e todo mundo morre de novo só porque com as três finalistas. Pareceu muito mais uma reunion de Drag Race. Eu sei que eu falei isso no começo do vídeo, mas eu vou repetir que pareceu. Muito mais uma reunion de Drag Race do que uma Last Supper de Dragula. e eu espero que nas próximas temporadas não seja assim, sabe? Eu espero que seja uma coisa mais... Dragula raiz, vamos colocar. Não Dragula Nutella. Semana que vem é a final. Semana que vem que é Halloween. E muito obrigada a Amazon Prime por não ter vazado o episódio ainda. Pelo menos no momento que eu tô gravando, não vazaram o episódio ainda e eu tô muito ansiosa pra ver quem vai ganhar. Eu tô super torcendo pelo Landon por vários motivos. Primeiro porque ele foi impecável a competição toda. Segundo porque é uma mulher. Terceiro porque é um drag king. Eu acho que, tipo, tudo bem que ele não quer vencer só por ser representatividade, mas é muito importante que ele vença por causa disso. E também porque ele foi... Ele foi impecável, gente. Ele foi impecável. Não tem o que falar. Não tem o que falar. Landon Sider foi impecável. Foi perfeito. Não teve um erro. Um errinho só. E como eu falei lá no The Library is Open que eu não sei se vocês ouviram, mas semana passada eu fui desconvidada lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas como eu falei lá, não teve uma semana que o Landon não foi simplesmente perfeito. A única semana que não elogiaram ele foi porque ele entrou se arrastando no palco em vez de entrar andando. Mas fazia parte do conceito porque ele estava de sereio e, enfim, não dava pra andar com aquela calda. Enfim, eu estou muito ansiosa pra ver essa final. Eu espero coisas grandiosas e... Team Landon, gente. É isso. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa bubio. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like aqui embaixo. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, comenta aqui pra quem vocês estão torcendo. E eu vejo vocês na próxima bubio, que é da grande final, semana que vem. Beijos e... Tchau!